A CIDADE NO BRASIL 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 Já mostro já, vou ler primeiro É da Franciele Assunção Carneiro Que tem sete anos e mora em Ponta Grossa, Paraná E a Franciele escreveu assim Bom dia, Quintal Sempre assisto o Quintal Gosto muito da Doroteia Amo vocês Uau E olha só A carta é escrita No meio da pintura Olha, e com cores diferentes E tem uma flor rosa E tem o sol E foi escrita com várias cores E tem uma flor rosa Porque o desenho e a escrita São coisas misturadas Exatamente Vocês repararam que é uma flor rosa? Já vimos a flor rosa, Doroteia Reparei, você não vai amassar a carta Obrigado Muito obrigado, Franciele Por ter mandado a cartinha pra gente E esse desenho também E se você quiser escrever também A gente vai adorar Mas anote o endereço É só escrever para Quintal da Cultura Caixa Postal 11 544 CEP 05036 Tracinho 900 São Paulo SP Nossa Bom, agora ele já falou com vocês Como ele queria Agora ele vai dar uma descansadinha E daqui a pouco a gente volta Osório Osório Dá o pato Osório 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 A gente vai...? A gente vai dar uma descansadinha Que é que é melhor A gente vai dar uma descansadinha A gente vai dar uma descansadinha Quem disse